Ah, dá certo, nem sei se eu vou conseguir passar o vídeo dessa câmera pro computador, né, porque... Oi gente, quanto tempo, né, que eu não vou gravar o vídeo, na verdade, não gravei... É, não faz muito tempo também não, mas tudo bem, vamos superar e vamos começar a falar, né, porque, como vocês podem ver, tô em outro canto, porque... Lembra que eu tinha dito que tinha uma brasileira e uma chinesa aqui em casa? A brasileira foi embora. Aí, me mudaram pro quarto dela, e o que acontece? Agora eu estou aqui nesse quarto, que não dá pra ver nada, porque tá muito escuro, porque não tem mais só nesse país, só tem um janelão pequeno nesse quarto, agora no outro era um janelão. Essas semanas que passou agora, porque já é outra semana, mas é semana e tal, eu fiquei doente pela primeira vez, e gente, que saco, sério, ficar doente no intercâmbio é muito ruim. Eu tinha esperança de que eu não ficasse doente logo no início, mas eu fiquei. Hoje já é 1º de outubro e, vocês podem ver, está chegando perto do Halloween! Então tá começando a, tipo, ter... começar a abrir coisa de fantasia, loja de fantasia, procurar fantasia, comprar ingressos pra festa, blá, 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 blá. Eu vou falar um pouco sobre as fantasias daqui. As fantasias daqui, ou são de homem, que as de homem são mais legais, desculpa aí, ou são do pescoço até o chão, que são as suas testadoras, ou são de puta. Desculpa a palavra, mas são de puta, não tem outra palavra pra descrever, porque sempre é assim, ou a saia é muito curta, ou aparece muito o peito, ou os dois, entendeu? Sério, ela se veja de feito puta. Sério, a fantasia aqui não é uma coisa legal. Não achei fantasia ainda, tô procurando pra gente tem pano, ó, minha filha. E não compre a minha fantasia, por quê? Porque não vou que nem uma puta. Gente, eu acho que eu já falei muito, assim, eu acho que dois vídeos já que eu já falo do meu amor pela minha professora de biologia. Mas não pode deixar de falar dessa bicha, não. Eu amo a minha professora de biologia, tipo, o dor do meu coração. Sério, eu amo a Miss Farceiro. Ela, tipo, a semana, ela fez, tipo, teve teste, não sei o quê, e pra memorizar o que ela fez, como é fofo, ela fez o joguinho. Aí você tinha seu grupo e tal, e aí você tinha que responder essa perguntinha do que ela falava lá, e pra você e seu grupo, tipo, responderem, não sei o quê, mas não. Na semana retrasada, eu disse que eu tive simulação de incêndio, não foi? Na terça. E na sexta passada, também, eu tive outra simulação, mas dessa vez foi de terremoto. Mas a de terremoto foi mais pá ainda do que a de incêndio. Tocou um sininho, foi todo mundo pra baixo da cadeira, passou uns 10 minutos pra baixo da cadeira, tipo, brisando a sala inteira de biologia, tipo... Tocou outro sininho, eles fizeram, tipo, thank you. E todo mundo foi pra casa. Eu não entendi como é que ficar de baixo também, se vai me proteger de alguma coisa de terremoto. Se vocês sabem por que que eles fazem assim, me explica, porque eu realmente não sei, não entendi. Na sexta, a gente não ia ter aula. Era, tipo, eles fazem uma reunião dos professores, às vezes, assim, e os professores, tipo assim, os professores vão pra aula, mas os alunos não vão. Aí, você não vai pra aula. Na quinta, como no outro dia não tinha aula, a gente resolveu sair. E também porque era aniversário dos meus amigos. Aqui, foi bem pá. Aí, quando chegou, mudou de canto, aí chegou no outro canto, tava chovendo, a gente foi pra pista... A gente foi pra pista de skate, pra pista de skate, tava toda molhada. E, gente, tem um espanhol que é muito retalhado. O menino, um amigo, foi ajudar o outro a descer a rampa de skate porque tava molhado. Aí, o espanhol pegou e pá, empurrou o menino que tava descendo. Aí, o menino bateu no menino que tava ajudando, e o menino que tava ajudando, meteu a testa... Ai, meteu a testa no assalto. E aí, gente, nossa, quase deu a treta. Quase deu a treta, muito louco. Mas não deu. Aí, também acabou o dia, a gente ficou mó morgadão. Esse vinho de semana, não sei porquê, esse vinho de semana, eu acho que segunda também tava assim, tava com muito problema no Skytrain. O Skytrain entrava, você entrava, ele parava, ele mandava todo mundo descer, aí demorava 10 minutos pra entrar, aí chegava, aí você tinha que ir até a Columba pra poder pegar o que eu pego. Nossa, tava muito louco o Skytrain, sério. E Skytrain, ele dá problema às vezes, sabe? Não é um método perfeito, tipo, não é. Eu já peguei umas três vezes, assim, tipo, fim de semana que o Skytrain cagava. Menino, na sensação, não foi o que foi. Assim, eu acordei mó tarde, não sei o que. Encontrei a Julia no shopping, não sei o que mais, e a gente foi pra House Party. Só que foi meio fuleira. Era do tamanho do meu quarto da sala, juro, desse quarto aqui, que é menor que o outro lá de cima. Sério, era menor que o meu quarto lá de cima, juro. Um velho lá, que era o pai do menino, e o velho tava, tipo, não sei, ele era louco. Teve uma hora na festa que ele chamava o corpo pra dançar, as meninas, e ninguém queria dançar com o velho. O velho pegou e parou no meio da festa e fez, tipo assim, ah, vocês vieram aqui pra se divertir e pra dançar, não sei o que. Vai lá, se vocês não dançarem, vocês têm que achar outro lugar pra ir. Aí a gente ficou, tipo, Oi, queridos! Eu fiquei bem chateada com isso da House Party Sexta, porque tava tendo também uma do meu colégio. E a do meu colégio, todo mundo falou que foi legal. Gente, eu acho que o momento a gente vai começar assim, só assim, tipo, vou falar de uma ficção, ela vai assim, Ah, English Bay, English Bay, English Bay, English Bay, English Bay... No sábado, eu fui pro English Bay de novo. Eu fui pro Stanley Park, andei que só não veio pixica naquele parque, chegou lá no negócio, o povo resolveu voltar, voltou todo mundo, a gente só comeu e foi pro English Bay. Que aí tinha, tipo, dez pessoas no English Bay, mas foi bem legal. Eu ando mais com a host family da Julia que é com a minha. No domingo, a gente foi fazer biking. A gente foi, tipo assim, tem um museu aqui de ciências, que é o Science World. A gente foi, não, de bike, do Science World, eu tenho English Bay, só que eu cansei, aí eu fiquei sentada. Eu tava perto do English Bay, que ainda tinha que subir, aí eu, não, 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 gente, não sou fitness. A segunda, gente, teve uma coisa muito legal na escola, foi o Clubs Day, sabe? Toda escola tem aqueles clubs, que é, tipo, um clube... Por exemplo, aí tem clube de tênis, tem clube de, tipo, trabalho voluntário, tipo, Big Brothers, por exemplo, que você, tipo, cuida da criança, enfim, não sei explicar direito. Clube de debate, clube de teatro, clube... Tem vários clubs. Tem, tipo, umas barraquinhas, assim, no colégio, com cada mesa, tipo, cada mesa um clube. E aí, eles estavam explicando lá, nossa, foi bem legal. Um blue dog. Eu acho que eu já falei que eu tô tendo, tipo, class de UOL. Só intercambista na sala. Eu acho que eu já falei que, tipo, era muito fácil, muito beijo, e agora tá uma loucura. Eu tava numa sala, aí ela lotou. Aí eles pegaram e fizeram, ah, não, a gente vai mudar o seu de sala. Aí pegaram, tipo, um texto da sala, colocaram em outro. Só que nessa outra, eles também colocaram a gente do nível 1. Tem gente que não fala nada de inglês na minha sala. Gente, essa semana, ela tentou ensinar pra gente, verbo to be. Sério, gente, você acha que você tá lendo? Quando na década eu souber fé, é verbo to be. E já mudou de professor três vezes. Sério, tá muito desorganizado. Eu vou matar pau na minha aula de UOL. Eu não sei de onde que eles tiram que botar você numa sala com gente do mesmo nível de inglês que vocês consideram você ter um nível de inglês não perfeito. Como é que isso vai ajudar? Tipo assim, você vai melhorar seu inglês falando com pessoas com nível maior, não falando só com pessoas com nível inferior. O menino na minha sala, que ele é fluente. Sério, de verdade, como é que eles querem que o menino aprenda mais inglês? Sendo que o inglês já é muito bom e botando ele pra falar com um monte de gente que não sabe. Tipo, dá um oi. Na semana de orientação, eu fui fazer, porque tem tipo um negocinho que você tem que preencher que eu acho que eu falei até. Que tipo assim, ah, quem nunca leu Harry Potter? Quem gosta de comer comida de japonês? Eu cheguei pro japonês e fiz tipo, ah, fiz uma pergunta pra ele e ele fez pra mim tipo, aí eu te peguei inglês. Como assim você não fala inglês, meu querido? Você tá no Canadá, como é que você não fala inglês? Gente, isso nem existe. Fazendo intercâmbio, chega pra você. Eu estou estudando industrializar e don't speak English. Nessa terça, agora, fez um mês que eu tô aqui. Tô pensando assim, nossa, já passou um mês, só falta quatro. E eu já tô começando a tipo me sentir como se meu intercâmbio tivesse acabando, gente. Sério. Tipo, nem parece que começou e eu já tô sentindo como se ele tivesse acabando. Cinco meses é muito pouco, sério. É muito pouco. Se você puder, passa mais tempo. Sério. Passa um ano. É muito bom aqui, sério. Nossa, não... Vem passar seis meses, vem passar um ano. Vem. Vale muito mais a pena. Parece que bateu um pouco a Beth, até porque aconteceu umas paradas ali que mexeu meio... nesse dia. E eu fiquei com muita saudade da minha mãe. Cheguei aqui e eu vi uma família que não era minha. Uma família que... Eu não sou inserida, entendeu? Tipo, às vezes parece que eu tô aqui como um favor. E não é isso, entendeu? O pai e a mãe são ótimos, tudo mais. Mas a casa é boa, o meu quarto é bom. É meio longe a casa, tipo, eu moro na PQP, mas tem situação perto, essas coisas assim. Mas, por exemplo, as crianças. As crianças agem como se eu fosse invisível. E por elas agirem, assim, parece que você não é da família. Parece que você é só um hóspede, porque você tá, tipo, assim, numa coisa paralela. Eu me sinto muito, assim, alugando um quarto numa casa. E tá que eu não tenho motivo suficiente pra mudá-lo e deles, tipo, ignorarem completamente e tal. Mas, não sei, eu não acho que deveria ser essa a experiência. E eu tento ver o negócio por um lado positivo. Até conversei com a Denise, que era brasileira, que tava aqui, sobre isso. E ela falou, eles têm os programas deles, eles têm as programações deles, eles têm as vidas deles, e, assim, eu não tô muito incluída nisso. E isso me incomoda. Então, não sei. Não considero que foi homesick, porque eu nem chorei, sabe? Foi o que... Uma saudadezinha que bateu. Também não quis ir embora, só fiquei meio de, tipo, nossa, eu queria uma mãe aqui comigo, sabe? Queria dar um abraço na minha mãe agora, queria dar um abraço no meu pai agora. O intercâmbio é dessas coisas mesmo. Não sei se eu tenho mais nada pra falar, não sei se esse vídeo ficou grande, não sei se ficou pequeno, não sei se eu falei merda. Só sei que foi. Eu tô meio desanimada, então desculpa se eu tiver muito... E as pessoas que eu tenho que mandar beijo. Então, eu vou mandar beijo pro Arthur, pra Emily, pro Arão, pra Larissa Cavalcante, que é... é irmã da minha amiga, de uma das minhas amigas, de Natilda. Ela é irmã, tipo... Ai, não sei explicar. Mãe dela casou com a namorada do pai da... Não sei. Enfim. Beijo pra ela. Pô, foi... Ela tá me acompanhando, gente. Então, que legal. E eu nem tô com vergonha, sabia mais do povo do Brasil me assistindo, tipo... Tá beleza, mas... Enfim. Pra Natália Paquiela. 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 Paquila. Não acertei seu nome. Mas é. Beijo pra vocês, pra todo mundo que tá vendo. Pra minha mãe, pro meu papai, que eu tô com saudade. Eu nem falei pro meu pai ainda que eu tenho isso aqui, porque eu tô com um pouquinho de vergonha. Nossa Senhora! Já tá 28 minutos. Tchau.